Vamos conversar sobre esse assunto agora com o responsável por ações de combate às perdas da Enel Goiás, o Leonardo Pacheco, que está ao vivo conosco. Leonardo, obrigada por disponibilizar esse tempo para vir falar com a gente sobre isso, porque quando a gente ouve falar disso, a gente não imagina o prejuízo que representa, né? Bom dia, obrigado Manoela pela oportunidade. Realmente esse é um problema não só da Enel, como de várias distribuidoras do setor elétrico, né? E, assim, além, a Enel vem investindo em torno de, em 2021, em torno de 60 mil, 60 milhões na verdade, tá? Em ações de combate ao furto de energia. E ela trabalha em várias frentes, né? Uma das frentes que a gente trabalha fazendo inspeções periódicas, né? Unidades consumidoras. Isso não é feito de forma aleatória. A gente tem toda uma parte de inteligência, né? Por trás disso. Trabalha com modelos estatísticos, né? Para poder identificar comportamentos, né? De oscilação de consumo, né? E com base nisso a gente vai fazer uma avaliação. Além disso, existem bairros, né? Que são regulares, né? Ou depende de uma documentação junto à Prefeitura e aos órgãos públicos. Que a gente também faz operativos com a ação da Polícia Civil, Polícia Militar. Para poder, justamente, regularizar essas conexões que estão ligadas diretamente na rede. E por terceiro, tem uma outra iniciativa em clientes de média e grande porte. Que a gente faz uma blindagem do sistema de medição. E coloca sensores, né? Para poder, caso alguma pessoa tente acessar o sistema de medição, a gente é alertado. A gente faz um monitoramento interno das grandezas elétricas para poder, caso identifique alguma não conformidade, vá a campo, né? Mande uma equipe especializada para poder fazer o atendimento, tá? Ô, Leonardo, esses fuzes, eles acontecem mais na capital ou em cidades do interior, por exemplo? É, é muito espalhado, tá? É hoje o que a gente tem identificado, em 2021 aí, principalmente, foi... Houve muita concentração de furto na região de Caldas, em Itubiara, né? Na região metropolitana tem municípios como Abadia e Trindade também. Tem tido, né, um volume expressivo, né, de furto de energia e muito no entorno ali de Brasília, né? Na cidade de Lusiana, Novo Gama, cidade ocidental. Leonardo, a gente, quando ouve falar de furto de energia, tem muita gente que pensa assim, ah, eu não tô fazendo isso, então tá tudo certo, não tem nada a ver com isso. Mas o consumidor paga por isso, né? Porque é um investimento que a Enel deixa de fazer com esse prejuízo que ela tem. E também porque, por exemplo, se, vamos supor, tá, eu tô dando um exemplo, o meu vizinho vai lá e faz aquele gato, a minha energia pode ser comprometida, né? De onde saiu aquele fio ali que foi puxado. Então as pessoas têm que denunciar quando souberem de casos assim, né? É, esse ponto é muito importante, tá? É o fato de fazer o gato envolve uma série de riscos. Um deles é a questão de segurança da população. Então se imagina, a pessoa que não foi treinada, foi devidamente qualificada, né, e vai fazer uma intervenção na rede, algum serviço na rede, pode deixar um ponto vulnerável e aí, né, qualquer pessoa que passar por ali pode estar suscetível, né, a um risco elétrico, né? Além disso, isso prejudica, né, a qualidade do fornecimento de energia. Porque imagina, muitas ligações clandestinas na rede, né, você tem um transformador que tá ali preparado pra absorver um volume de energia, então acaba oscilando muita tensão até ocasionando uma interrupção de fornecimento. Além disso, é um crime previsto, né, no Código Penal, então, certível a pena, né, de reclusão, né? E aí, realmente, né, esse não é um, como eu comento, não é um problema só da Enel, é um problema de todos, né? A gente convida sempre muito a população pra participar disso, é, denunciando, né? E pra isso a gente tem os canais hoje de atendimento, que pode ser feito através do 0800, 0200196, né, ou também pelo site da Enel, né, e aí você, como é que se acessa? Tem um, só você no Google clicar, denuncie fiscalização Enel, aparece um link, a consulta é totalmente anônima, você não precisa fornecer nenhum dado seu, você simplesmente coloca lá os dados do bairro, né, do município, né, do local, pra justamente, é, isso vai chegar pra uma base de dados, a gente já vai fazer a avaliação, né, e vai mandar uma equipe em campo especializada pra poder fazer a avaliação do sistema de medição daquela unidade consumidora, tá? Tá bom. Leonardo, só pra gente finalizar aqui rapidinho, dá pra pessoa, por exemplo, perceber ou identificar que houve um gato ali naquela energia, ó, de repente mudou a qualidade do fornecimento de energia aqui pra casa, tá caindo muito, como que a pessoa pode tentar perceber isso pra talvez fazer uma denúncia sem ter certeza de que realmente é? Então, se você, né, passa pela rede, vê uma pessoa acessando a rede, que ela não tá devidamente uniformizada, caracterizada, né, é, geralmente, né, a frota, né, tem o logotipo da Enel, a pessoa tem que tá com roupa, né, que tem o logotipo da Enel, então se não tá assim, você pode utilizar os canais de denúncia. Outra questão, uma medição que esteja, né, tombada ou que esteja sem os lacres da caixa de medição, sem a tampa de vrido, fica muito suscetível uma terceira pessoa ir lá e poder adentrar também no sistema de medição. Então, esses são pontos que aí podem ajudar aí nessa consulta, né, nessa notificação pra empresa. É uma responsabilidade de todo mundo, né, porque todo mundo acaba pagando por isso. Obrigada, viu, Leonardo, pela participação. Eu que agradeço. Boa semana pra você. A gente tem que denunciar e a gente tem que ajudar nesse tipo de denúncia justamente pra que a população não fique prejudicada, porque a gente acaba ficando, né. Obrigada. Obrigada. Obrigada.